Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou atualizar o nosso vídeo de transferência de dados de um celular antigo para um celular novo. Sempre que trocamos de celular ficamos naquela dúvida, será que eu vou conseguir passar tudo? Pois hoje eu vou te mostrar o melhor jeito de você passar todos os seus dados do celular antigo para o celular novo. A gente vai fazer essa transferência de dados através do Smart Switch. Saiba que o seu celular novo vai ficar exatamente igual ao seu celular antigo. As únicas coisas que ele não passa são as suas conversas dos seus aplicativos de conversas, como por exemplo o WhatsApp. Então antes de você fazer essa transferência de dados, é bom você fazer o backup do seu WhatsApp. Mas saiba que não é por fazer a transferência de dados que as suas conversas vão ser apagadas. O que acontece é o seguinte, na hora de ter passado todos os dados para o celular novo, vai ser passado até o WhatsApp. Só que você vai ter que iniciar sessão como se estivesse iniciando sessão num celular novo. Então é antes desse passo que você tem que ir no seu celular antigo, fazer o backup das suas conversas e só depois disso, iniciar sessão no seu celular novo. Outro cuidado que você tem que tomar na hora de fazer esse processo é saber se o celular antigo conta com uma memória externa, tipo um microSD ou um nono. Isso porque todos os dados até os da memória, como imagens, PDFs e o que tiver nela, também serão transferidos para o celular novo. E o que que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, de você ter uma memória com um espaço de 256 GB, que era o meu caso, e ter essa memória cheia. E se você tiver a memória do celular cheia também, juntas, vão somar mais de 300 GB. Só que aí você tem que saber quanta memória tem o seu celular novo. No caso do meu celular, eu peguei um Galaxy S23 e ele tem uma memória de 252 GB, se eu não me engano. Então, eu não poderia estar passando tudo o que tem na minha memória, mas o que tem na memória do celular, que é o que eu vou passar agora, porque não caberia no meu celular novo e iria dar problema. Então, o que eu fiz foi tirar a minha memória. Veja certinho essa parte e agora sim, vamos dar início ao procedimento. O primeiro passo a fazer é conectar os dois celulares na mesma rede de Wi-Fi, pois a transferência será feita através do Wi-Fi. Você confere que esteja tudo certo. E o próximo passo será baixar o aplicativo Smart Switch. Você tem que baixar ele nos dois celulares. Para isso, você vai na Google Play dos dois celulares. Digita Smart Switch. É esse segundo aqui. Eu já tenho ele nos meus dois celulares. Então, eu só vou abrir o aplicativo. Se você não tiver no seu celular, você baixa ele. No seu celular novo, você vai ter que dar umas permissões. Colocar em Permitir. Aperta em Permitir de novo. No celular antigo, você vai colocar Enviar Dados. E no celular novo, você vai colocar Receber Dados. Aqui você seleciona Galaxy Android. Por um Galaxy ou algum outro modelo Android. E nos dois celulares, pela conexão sem fio. Aqui, ele está falando que ele vai desconectar do Wi-Fi. Para ele conectar num outro Wi-Fi. E desse jeito, a transferência será mais rápida. Siga a dica do aplicativo e coloque em Desconectar. Os dois celulares vão se procurar. Eles se acharam. E no celular antigo, vai perguntar se deseja conectar com o aparelho novo. Você coloca em Permitir. Ele vai procurar os dados que tem para ser transferidos. E é aqui, onde você seleciona os dados que você quer transferir para o seu celular novo. No meu caso, eu vou transferir tudo. Mas eu vou dar no personalizado agora, só para dar uma ideia de como é. Aqui, você pode escolher os dados que você quer transferir. É só selecionar e colocar em Transferir. Como nesse vídeo, eu vou mostrar o jeito de transferir todos os seus dados. E ficar igual ao seu celular antigo. Eu vou voltar para trás. Então, você coloca em Tudo e coloca em Avançar. Aqui, ele já te explica que as conversas dos seus aplicativos não serão transferidas. Então, é o que eu falei no início. Antes de você logar no seu celular novo, você faz o backup do celular antigo. E só depois disso, é que você se loga no seu celular novo. Então, você coloca em Avançar. No meu caso, vai demorar 38 minutos. É aqui que eu aproveito para pedir o seu tão valiosíssimo like. Caso esse vídeo estiver sendo útil para você. E se ficou alguma dúvida para você, deixa um comentário que eu vou te responder. E claro, já se inscreve no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou estar trazendo vários tutoriais. E vou te mostrar também como que é a vida aqui no Japão. Terminou de passar os dados. Ele demorou o tempo que falou que ia demorar. E no celular novo, você já pode ir para a tela inicial. No antigo, você coloca em Concluir. Mas ainda, o Smart Switch, ele precisa de um tempo para processar todos os seus arquivos. É só aguardar mais um pouco. E depois eu volto para mostrar. E agora sim, ele terminou de passar todos os seus arquivos do celular antigo para esse celular novo. Você aperta em Avançar. E aperta em Concluir. E como vocês podem ver, ele passou tudo. Igualzinho estava no celular antigo para o celular novo. Ele até criou as pastas que eu tinha criado no meu celular antigo. Se você passar para o lado, você pode ver que ele copiou tudo do jeito que estava no celular antigo. E do jeito que eu falei, os aplicativos de conversa, eles são passados, mas as suas conversas, não. Então, nesse daqui, eu vou ter que fazer o backup primeiro, antes de iniciar a sessão nesse aplicativo daqui. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo. Me ajuda demais. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. E já se inscreve, viu? Tchau, tchau.